Dito isso, acho Mulher Maravilha um filmaço, tá? Infelizmente o final é muito broxa, mas você tá batalhando contra o Homem-Aranha, né? Eu acho que vamos até poupar tempo aí que não tem nem discussão, né, gente? É verdade. Homem-Aranha é foda, isso é o Homem-Aranha. Homem-Aranha é leve, homem-aranha é leve, pelo amor de Deus. Não, e ó, a gente falou que o final do Mulher Maravilha é broxa, mas pra mim o ápice, o auge desse filme do Homem-Aranha é o final. Porra, ele deixando de... ele abrindo mão da Mary Jane, que ele sempre amou, aí ele faz aquele discurso, essa é minha benção, minha maldição, quem sou eu, sou o Homem-Aranha, grandes poderes, grandes responsáveis, caralho, que cena foda! Não, é a trilha sonora do Daniel Alphamon no fundo disso aí. Nossa! E aí dá um zoom na cara dele e aparece o Homem-Aranha se balançando. Esse filme é muito foda, eu amo esse filme. Aí ó, Marvel Solos, mandou um real com a foto do Tony Stark, muito obrigado. Tony Stark, na verdade, agora. Aí depois, ó, salve bacons. Vini, mandei a foto dos bacon no IG, aí ó. Valeu, meu parceiro. Foi aquela que eu mandei, eu mandei pra vocês lá no grupo. Tô ligado, tô ligado. Da arte que eles fizeram. Arte boa, hein? Continue, mandou bem. Marvete, a gente vai fazer uma abinha de destaque lá no Instagram, tá ligado? E vai compartilhar a sua foto e a de todos os fãs aí que fizerem alguma coisa, manda pra gente. Vai ser um prazer, foi muito legal. Essas artes que vocês fizerem, tudo bem. Você tem talento, parabéns, mano. Parabéns. A gente tem que compartilhar dos memes, os memes loucos. Memes. Os memes que fazem são foda aí, ó. The Nerds aí, ó. Esse filme do Miranha é absoluto cinema. 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 Cinema mesmo. É um maravilhoso. Papo reto. Agora nós vamos pra mais uma disputa que pra mim é fácil. Eu acho que vai ter muita gente discordando. Mas tipo, Homem de Ferro 1, pra mim, é um nota 8. Acho ele um bom filme de origem. Apresenta muito bem o Tony Stark. Faz ele cair na graça das galera. Qual vai o Dano e o Júnior? Manda muito. Mas aí ele tá batendo de frente com o Primeira Classe, que pra mim beira o 10. Então eu voto no Primeira Classe. Miguel, vou deixar a palavra contigo, mano. Pra votar primeiro aí. Cara, é que eu gosto muito de Primeira Classe. Acho o filme melhor. Acho que é uma puta origem pro Magneto e pro Xavier. E pra Mística. E pra Mística. Mas o filme também se propõe a ser a origem dos X-Men, né? Sim. Olha quanta origem num filme só. E é bom, porra. E assim, os outros personagens... Bom, foda-se, né? Vamos ser sinceros. Aqueles adolescentes, adolescente. O filme tenta, né? Vamos lá, ele tenta. Mas assim, tu não tá nem aí pra o cara que gira a bambolê e joga poder. A outra que tem a asinha. A outra que dá um gritão. O Banshee. Não tá nem aí pra esses mutantes, né? O que importa são esse trio aí. E eu acho que constrói muito bem. E o Homem de Ferro. Ele constrói o personagem mais importante no mundo de heróis dos últimos 20 anos. Sei lá quem que é mais importante que o Homem de Ferro. Não tem o que fazer, cara. Depois do CM, é ele e acabou. Ele é o principal, com certeza. É. Cara, é... Tipo assim, eu acho que constrói muito bem. Mas ele é um Batman Begins do Homem de Ferro, né? Eu sei que o Marcelo vai gozar quando eu ouvi isso. Mas parece muito, né? O lance dele fica... Mas é verdade. É verdade. Lidar com os poderes e tal. Tem toda essa parada, assim. Até... Eu acho que a Marvel tinha isso no início, né? Depois descarrilhou e não se importou mais. Mas tinha um lance de parecer ser crível, né? A tecnologia que ele ia desenvolvendo. É. Tipo assim, o jeito que ele ia evoluindo na armadura, ele estudando, qual liga ele vai utilizar, o robozinho ajudando ele. Ele... Tu olhava assim... E claro que é uma armadura de ferro, né? De uma liga de metal. É tipo assim, obviamente é extrapolado. Mas ele te fazia acreditar que é possível, tá ligado? Sim. E eu acho isso muito foda. Tinha um pé na realidade, né? Tinha um pé na realidade. Tinha um pezinho, tá ligado? Ele te fazia crer que aquilo é possível. Pra mim, essa disputa é muito difícil. Eu não sei, tá? Cara, eu vou falar pra vocês, sabe o que que pega a minha opinião agora? Eu acho que o Homem de Ferro, ele tem uma construção perfeita mediante personagem e eu votaria nele. Mas o que pega é o seguinte, é que o legado, a importância realmente do Homem de Ferro com versus Charles, versus Charles Xavier, versus Magneto. Ih, cara... Mano, o que que aconteceu? Chegou a ver. É nada. É nada. Cheguei, velho. Quem falou que não? Chegou na hora boa, mano. Então, analisando esse ponto, eu acho que é simplesmente pela carga estrutural do roteiro e da história dos X-Men que acaba o Primeira Classe sendo mais impactante. Mas eu acho que o Homem de Ferro é construído beirando a perfeição. Então eu voto no Homem de Ferro. Por não ser uma história tão grandiosa assim. Pô, pra mim o Primeira Classe beira a perfeição também. E de mais de um personagem também. O que é mais complicado ainda acertar mais de um personagem. Ter personagem tão cima da mente, tipo Magneto, Xavier, é difícil pra cá. E outra, o Homem de Ferro não tinha ninguém pra ser comparado. Eles dois tinham o Patrick Stewart e o Ian McKellen pra ser comparado e ainda foram melhores pra mim. Tinha uma tarefa mais difícil ainda pra mim. Mas eu não gosto da Origem da Mística. Eu achei bem cagada. Ela é uma vilã bem filha da puta. Ela é uma vilã bem filha da puta. E lá ela virou heroína, tanto que roubou, tá ligado, nos próximos anos de ferro. Não, heroína. Não, heroína. Heroína. Nesse filme? Heroína. Heroína. Heroína total. Ela acaba indo pro lado do Magneto. Mas depois ela vai sair, só porque ela foi influenciada. Não, mas eu tô falando desse filme. Tô falando desse filme. Total, total. E eu acho, assim ó, se não fosse a Mística que pra mim cagou, tá ligado? Cagou. Tanto que ela virou líder dos X-Men depois, tá ligado? É, no Fênix Negra, né? É. Então pra mim, por ela, eu voto no Homem de Ferro. Tenho dito. Eu vou votar no X-Men Primeira Classe que eu sei que o Gui vai votar no Homem de Ferro. Eu não estaria tão certo, viu? E aí, Gui? Ele ama o Banshee. É que ele ama o Banshee. Não, cara. Michael Fassbender, pra mim não tem como, cara. Ele é bravo demais na cena. Ele é bravo demais, pô. Não tem como. Eu amo mais o Homem de Ferro, mas, pô, X-Men é mais filme. É, eu fico pensando, fim de origem e tal. Assim, vamos lá. É uma origem, mas automaticamente não é, né? Porque tem esse lance de ter várias reticolas nesse universo da Fox. Era pra ser a origem do X-Men, do Patrick Stewart e do Ian McKellen. Mas não é bem isso, né? É. Ele é quase um filme aquém daquilo que a gente foi... Beleza, eles tentam depois se conectar às pontas. Mas daria pra dizer que é outro universo quase, de tão diferente que é os filmes. Esclarece isso no Dia do Futuro Esquecido, né? Que o Wolverine volta e vê uma outra... E ó, e é outro filme foda que continua em história deles, ó. Porra, pra caralho. É outro filme foda. Não, esse filme é incrível. Dia do Futuro Esquecido é incrível, incrível. Adoro, adoro. Incrível. Muito bom. Adogo. Beleza, passou aí. E agora vamos pra disputa que, pra mim, dos que foram até agora, é a segunda mais fácil. Nossa, desculpa, mas é que o Marcelo é de... Olha, por isso que não dá pra namorar pro Marcelo. Ó o Marcelo aí, ó. Olha isso da puta do chato, cara. Meu Deus do céu. É, pior que é, né, Marcelo? Se tu comparar filme com o filme, pior que ele pega muita coisa e vai ter uma beguiça. Cara, que cidadão, velho. Eu vou defender esse desgraçado no Twitter e não vou defender mais, velho. Vou defender mais, gente. Isso daí é a jornada do herói escritinho, né, mano? Escritinho, se você for pegar, tá ligado, todos os filmes de origem, pega Quarteto Fantástico, mano, dois mil e pouco lá. Não, isso aí não tem nada a ver, não, pô. Não tem nada a ver, não. Porra, mesmo estrutura. Porra, filme todo leve, piadista pra caralho. Não, não. É bem diferente. Estrutura. 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 Estrutura da jornada. A jornada. Não, mas o Batman Beguiça e o Homem de Ferro são parecidos em várias coisas, né, só nessa do... É que, assim, eu acho que o fato dele se isolar e tudo mais, tipo, lembra estruturalmente, mas estruturalmente o roteiro deles é tudo igual. A jornada do herói é bem assim mesmo. Bem assim. Mas... 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 A gente já falou do Homem-Aranha do Tobin lá, o primeiro, e o espetacular pra mim é o mesmo filme só que da série B. É o mesmo filme só que tudo piorado. Eu gosto do filme. Eu gosto do skate. Eu vou sair, eu vou sair. Eu vou sair. O skate rouba a cena. O skate e o fato dele correr atrás do pai o tempo todo esquecer do tio Ben, pra mim em beira, ó, tá ligado? O que é o problema do skate? Desculpa, qual que é o problema do skate? Cara... Porra, os caras botam... Vai uma sequência gigante só de skate, que não agrega em porra nenhuma no filme, caralho. Podia mostrar tanta coisa. Tá desenvolvendo os poderes dele. Que porra! Maldade de skate, porra! Calma. Maldade de skate. Ó, skate sem ter equilíbrio. Equilíbrio, força, tá? Mentalidade. Você tá maluco, velho? Eu digo mais onde agrega, tá? Eu não sei se você conhece, é a Raíssa Leal, né? Ganhou medalha pra gente aqui nas Olimpíadas. Ela virou skatista por causa desse filme. Sério? A única coisa boa que saiu daquele skate, então, foi ela. Foi. Não, vocês são muito... Xiítas contra a cultura do skate. Só mesmo. Os caras cairam... Os caras cairam um monte de cena boa do Kurt Connors, que agregaria, mostrando a família dele, a relação dele com os filhos, pra botar tempo pra cara de skate. Vai se fuder esse filme aí. Cara, o que mais me... Eu acho engraçado nesse filme do Homem-Aranha, é a frase do tio Ben. Nossa senhora. Ele quer falar, assim, com grandes poderes e grandes responsabilidades, mas ele não pode. Então, ele fica dando volta e volta e volta e volta, tipo assim, pra falar a mesma coisa. Isso é muito foda, velho. Não, e ele imitou da frase lá do outro filme. Não é problema meu, não é minha política. É, não é política. Caralho. É o Ctrl C e Ctrl V do filme do Tommy, só que piorado, porra. Só que muito piorado. Esse filme é muito longo, né? Eu vou dizer uma coisa, tá? Esse filme, eu acho que esse filme é ruim, na verdade, tá? Mas é. Mas as pessoas, elas acabam se enganando, porque o Andrew Garfield é um cara muito massa, tá ligado? Pois é. É porque ele é bom ator. Muito bom ator também. Muito bom ator. Pô, então, eu vou falar aqui, ó. Eu já tô vendo que tem um feeling aqui, já tem um voto definido. Eu vou contra, tá? Eu acho, eu vou falar de Batman Begins. Tô em choque. Eu acho um sono, Batman Begins. Eu acho um sono. Reassistir, continuo achando um sono esse filme. Eu prefiro o filme do Homem-Aranha. Eu acho o filme mais da hora. Gosto mais mesmo. Ah, vai mentir, Gui Félix. Você tá querendo render o bloco, porra? Juro por Deus. Não quero render, não, porra. Ó, eu posso justificar. Eu penso isso toda semana, Miguel. Eu penso isso toda semana. Ele me convence pela persistência, tá ligado? Não, mas o Miguel tá ligado. Porque eu olho assim, às vezes, pra ele e falo, mano, não faz sentido, tá ligado? É, não faz sentido. Não faz sentido. Quem me conhece, quem me conhece sabe. Eu gosto dos filmes do Andrew Kass. Ih, essa frase aí, quando fala, é porque deu ruim, hein? Quem me conhece sabe. Eu gosto, não tô de branco. Tô de branco aqui embaixo. Não sei o que vai acontecer até o final da live. Já tô preparado. Mas, cara, eu acho mais legal, mano. Eu acho Batman Begins chato, gente. Eu acho um tédio esse filme aí, mano. Mas tudo que Batman Begins tem de ruim, o Homem-Aranha tem piorado. Ô, Gui, eu digo mais pra você. O traje dele é melhor. Ô, Gui, eu digo mais pra você. Ah, senhor, bota um Oakley. Faltou o Esquadrão Suicida aí, a origem do Esquadrão Suicida. O que vocês acham? Não, não, não. Não vamos dentro nessa daí, não. Mas, ó... Esquece isso, pelo menos. Eu vou falar pontos que eu prefiro, tá? Eu acho que o... Eu vou falar um negócio aqui. Vocês podem discordar. Mas o Andrew Garfield manda melhor como o personagem, o herói, do que o Christian Bale nesse filme do Batman Begins. A pedra, o Christian Bale nesse filme. Assim, eu acho uma pedra. Assim, você bota uma pedra lá, faz também. O que ele faz ali, qualquer um faz. E o Andrew fez melhor. Só uma coisa, tá? O... O Espetacular do Homem-Aranha é o Batman Begins do Homem-Aranha. Pior que é, ele copia o Batman Begins. Porque, ó... Ele copia pra caralho. Ele pega, tipo assim, ó... Vamos botar... O que que é o traje dele? Ah, é um traje de esquiador. Uta tecnológico. A mesma coisa que o Batman fez. É, a mesma coisa. O que que é a lente dele? Não, a lente dele, anti-reflexo, não sei o que lá. Como é que funciona a teia? Não, não, não. É um polímero de... Tipo assim, ele tenta explicar as coisas. Pra gente olhar um filme de um cara vestido de aranha e falar assim... Me parece cientificamente acurado. Não, e outra. O vilão, o lagarto, jogando fumaça em Nova York. É o Rasal Gula, são lugares de espantar em Nova York. Ele foca muito no passado do pai do Bruce, o que que ele fazia pela cidade. E o filme fala do pai do Homem-Aranha. Tá copiando coisa pra caralho. Tem um ponto que eu acho essencial. Quem faz o próprio traje é o Aranha. Lá o Batman nem isso faz, velho. Ele não faz nada naquele filme lá. Ele só tá lá. Então você vai... Dinheiro. É, porra. Dinheiro. É culpa dele que o Homem-Aranha é fudido. É culpa dele. Eu duvido que se você tivesse alguém pra cozinhar o seu almoço, você ia cozinhar. Vamos fazer aqui, ó. Dinheiro. Pra finalizar o voto. Pra não enrolar. Vamos fazer um... Mano, mano. Falta aí. Calma, eu vou falar uma coisa que eu acho o bom melhor do Homem-Aranha agora. O par romântico do Homem-Aranha é muito melhor. Ah, o par romântico é melhor. Ah, ele também. Muito melhor. Só pra poder falar dos dois lados. Eu vou mostrar que também o Homem-Aranha tem coisa boa. Não, eu vou dar outro ponto, vai. O protagonista. Qual é mais carismático? O Batman. Bom, mano, vou te falar. Beleza, o Andrew. O Andrew é mais carismático. Mas aí não adianta nada se o roteiro não trabalha ele bem. Mas a competição não é qual é mais carismático. É a origem, né? Melhor origem é o roteiro, né? É a origem. Tamo focando na origem aqui, ó. Origem. Exclusivamente. Não melhor que o... Eu acho uma origem bolada. Eu gosto. Ah, eu acho que o Félix me convenceu. É verdade. É o espetacular Homem-Aranha. Vamos lá, eu tô contigo. O Miguel, agora é o Miguel que quer render agora. Não, pô. Só quer que acabe rápido. Só quer que acabe rápido a discussão. Não, não. Parando pra pensar, tipo assim, vá. Tá ligado. Você tem um filme pra assistir? Não. Eu não sei se você tá tentando render, mas vamos lá. Você tem um filme pra assistir agora. Você vai assistir o Batman Begins? Cara, é 10 horas da noite. Se a sua intenção for dormir, você vai assistir o Batman Begins. Mano. Mas aí é só você que tem sombra. Eu geralmente quero dormir nesse horário, então eu vou ver o Batman Begins. Então, você vai ver o Batman Begins. Eu voto no Batman Begins, mano. Voto no Batman Begins. Porra, outro que é o Batman Begins, caralho. Até a origem do Homem-Aranha em si é quebrada. Porra. Ele fica o filme todo... Não, ele fica lá caçando o cara que matou o Tchubank. Quer caçar o cara que matou o Tchubank. Fica caçando. Tem uma hora que ele esquece. Não, não quero mais não. É, foda-se. Gastou o maior tempo caçando o cara e não deu em porra nenhuma. A gente quer pegar uma mina. A gente fica numa mão desgraçada e tu não consegue. O Batman também é gado. O Batman é gado, mas não deixa a origem dele de lado. Não estraga a origem dele. É, só é o cara que não mata e mata, né? Deixa morrer, né? Pois é. E outra. Até o final é muito mais do caralho, né? O que estraga pra mim muito na origem desse daí é que, porra, o Capitão Stacy vai lá morre e fala, fica longe da minha filha. Aí ele fala, beleza. Aí ele fica mal, não vai no enterro. Na verdade ele vai, mas a Gwen não vê que ele não vai no enterro. Aí, porra, ele termina com ela, fica malzão. Chega no final do filme, não, mas eu quero quebrar a promessa. Caralho, você acabou de sofrer, abrindo mão dela, aí tu jogou tudo isso fora? Caralho! Posso falar um negócio aqui? As cenas de ação de Espetacular Homem-Aranha são muito melhores que a de baixo. Também é melhor. Isso é fato. Mas muito é fato. A cena de ação... Mas assim, não é pouca coisa, não. É muito melhor. Os dois filmes do Andrew têm cenas de ação muito foda. Mas tem aquele ponto do Christopher Nolan gostar também de efeito prático, né? Evitar tanto CGI assim. É. Então isso daí também impacta um pouco, né? Mas até o final, gente, o Raiz Algum lá no trem falou, é, você não mata dele, mas não preciso te salvar. E sai. Foda, né? Que pariu. Foda. Ele falou assim, abre a caminha. É. Boa, boa. Tipo, faltou um Strapsons, tá ligado? Não, mas eu vou falar pra vocês. Muito sensacional. O Batman do Bale é um dos filmes que, tipo, vê dublado. A voz dublada no Batman é muito má foda. É muito má foda. É o mesmo dublador da franquia Batman Arca, do jogo. É muito má foda. Então, ó, respondi aqui rapidinho, superchat, ó. João Lucas, novo membro do canal. Muito obrigado. Salve, João. Obrigado, meu parceiro. Ó, Michael, patrão. Se Batman Begins fosse do Snyder, o Gui votava... Porra! O Snyder tem tantos filmes piores que o Gui defende. Não tem um filme do Snyder pior do que Batman Begins, mas segue. Respira e continua, Miguel. Respira e continua. Sorri e acende. Sorri e acende. Então, ó, só pra ler o superchat aqui, ó. Ó, Rio e Descenauta, ideia de vídeo novo. Com tudo que tá acontecendo na Marvel, se tivesse um reboot 100% de tudo, que atores vocês gostariam dando a vida aos Vingadores, X-Men, Homem-Aranha e tal. Ó, é uma boa. É legal isso daí. Valeu, Rio, pela sugestão. E o último aqui, ó. Gabriel Paz mandou 10 reais. Gosto do filme do Batman, do Nolan, mas ele ferrou os filmes de heróis. Ele obrigou os filmes futuros a não poderem ser brega, fechar esse produto e ainda alavancou... Pô, mas aí tu vai culpar ele por fazer filme bom? Ele fez o que tava pra fazer, porra. Cara, vai falar que o Cavaleiro dos Extremos foi um filme de heróis? Traz o Batman Begins de novo, então apaga ele, né? É, traz o Batman Begins, então, que deixa ser brega, porra. Qual tem melhor traje? Vou te falar, eu não gosto de nenhum dos dois trajes. O do Andrew e o do Bale, eu não gosto de nenhum dos dois. Pra mim, o do... Tá maluco? O que é isso? O Andrew é o que tem o melhor traje do Aranha no cinema, para com isso. Não, mas aí o segundo traje, esse do primeiro, eu não gosto. Gosta, né? Não, o Gui vai gostar mais do primeiro do que do segundo, né, Gui? Tem que rir, tem que rir. Não, não. Ele pegou já, já pegou. Ele já pegou. Ele pegou, ele pegou a estratégia. Vamos mesmo. Shadow, tamo junto. Bem-vindo, Shadow. Valeu, Shadow. Tamo junto. O Shadow, meu, o Shadow. Então, vamos lá. O Shadow, mano. Vamos focar aqui. O Shadow. Batman Begins passa? Batman passou já, pai. Ah, bom. Não é que o Miguel falou que tava indo junto com o Gui, ou... Não, não, eu vou deixar o Batman passar, mas a gente sabe quem tinha que passar, né? Vai lá, Batman. Batman. Isso aí, Miguel. Isso aí, Miguel. Vocês tão comentando uma injustiça. Isso aí, Miguel.